Fala aí galera, aqui estamos com redes, parte 3 To parecendo um vídeo Sabe? A Leia é uma louca, olha o que ela fez Olha o que ela fez Olha, olha que condição Leia, não pula não, bonita Essa aqui minha cachoeira pula Pisseira Pala de goial Meu Deus, estou muito fofo Sabe? Eu curto piscina Quem não curte piscina Claro que todo mundo Mas quem não curte, comenta aí embaixo Sabe? 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 Eu vou fazer 1 e vou fazer 2 de terror ou mais Talvez não vou fazer desprevo, mas talvez eu possa fazer, mas de terror nunca vou fazer Sabe? Eu tenho um melhor amigo chamado Leonardo, que é irmã dele tem um canal do Youtube que eu não sei o nome e não sou inscrita porque nem sei qual... nem sei o nome dela, na verdade, também sou do céu é bom... Sabe? algum eu só chamá-la de baulinha, chale... não sei o que eu não sei o que eu não sei o que é o que eu estou confusa agora... agora eu não sei o que eu estou confusa agora... agora... Eu quero que eu não tinha Eu quero que eu não tinha O que é que eu não tinha Meu filme é de repente É um pouco mais que as pessoas concordaram comigo Mas foi bom Bom Mas aí somos amigos Sabe, eu sabia que meus pais estavam em São Paulo, sim, morariam em São Paulo, só que a família do meu pai se mudou pra Curitiba Minha mãe e meu pai, eu acho que já estavam namorando naquela época, e minha mãe foi com ele Sim, foi pra Curitiba, que tem um vizinho na casa do meu pai, papai Ele falou, quer falar comigo, blá, 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 blá E deu, ai, eu sei, sei, meu amor Tá, eu só tô zoando, não foi assim, mas eu acho que dá certo o cenário Ai, tô parecendo um vacino Tá, já tocou um pouco de vergonha na parte 3, e tchau!